Samuel Serqueira vai estar e é golo, 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 Samuel Serqueira, marca um golo da tarde e Chone fica desesperado, o que é que Chone? Eu tinha medo, eu não queria magoar, portanto, mais valeu, que pode lá fugir, é para dizeres um comentário, ah, foi enganabolazo, Diz uma coisa, então, o que você nos disse com isso? Está bem. Diz coisas párvulas. Como é que chamas? Em que escola que andas? Vamos te dizer. Foi um bom jogo. O chão participou bem. Nunca pensaria que ia ganhar o chão, mas ganhei por sorte.